Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Wesley NPC e a vida caipira na roça. Rapaziada, já assiste esse vídeo, já vai se inscrever no canal Não deixe de ser um inscrito no canal, vai acionando aí o botãozinho aí para que possa ficar por dentro de todos os vídeos Vai deixando aquele like, não esqueça de deixar o like, comentar bastante nos vídeos aí, compartilhar o link do canal E para que mais pessoas possam estar se inscrevendo aí no canal, beleza? E é isso rapaziada, vamos lá para o vídeo E é nóis, chega de falar Então rapaziada, a galerinha aqui já está uns seis... vai fazer seis meses aí na ração, parece Acho que é seis meses que vai fazer na ração essa galerinha aí É... e aí vai, nós estamos dando ração para eles É... uma raçãozinha aí com vitamina Estamos dando soro, ó As vazias estão cheias de soro Bota a ração aqui no chão também, a ração da vazia E tem que estar enchendo a vazia de soro aí umas duas vezes, tá entendendo? Para eles não estarem engasgados aí, para eles não morrem engasgados, tá entendendo? Que é perigoso eles não morrem engasgados com a ração aí Aqui está o resto da galerinha dormindo Aqui está a corrente para eles ficarem mordendo Não é para bagunça, galera, que chiqueiro é assim mesmo Galerinha aí só na ração Aqui está o plástico que eu arrumei o padrasto que botou aí Para quando faz sal, não ficar fazendo sal nele, tá entendendo? Para ficar fazendo sombra E quando a gente quer botar coisa para os porcos aí É só puxar a mangueira A mangueirinha que nós botamos ali, ó Aquela mangueira lá que vocês estão vendo, ó Só puxar ela, ela vem em todos os chiqueiros aqui Pronto Se quiser mais soro, liga ela de novo Larga Depois vai soltar balde o chiqueiro Acabou-se Aqui estava sendo com balde, entendeu? Mas não dá muito certo com balde Não dá muito certo É muito pai com balde Acaba coisando a coluna da gente aí, arrebentando a gente toda Balde, já foi tempo, entendeu? De carregar soro com balde Tem mangueira E é isso Aqui, rapaziada É... Outra coisa, viu? O chiqueiro aí O badraço fez aí É... Dividido aí, ó Dividiu aqui O chiqueiro tudo dividido Aqui o sistema é bruto Aqui tem mais porco, ó Comendo ração Mais porco de engorda Na raçãozinha aqui Alô, criadores de porto Gado, galinha Ó, se você não souber cuidar bem do bicho Não vai pra frente não, viu? Se você não souber fazer um investimento bom Também não vai pra frente Acaba se perdendo aí Então vamos lá saber, viu? Cuidar e saber fazer um investimento bom É pra bicharada Que foi o amigo dele que deu pra ele Tá entendendo? Mas se você for comprar em serraria Peraí Vocês vão gastar muito Tá entendendo? Em serraria É muito caro E se vocês for tirar também Vai gastar muito Vai gastar uns 500 Peraí Que se você for tirar Que se você for tirar Vai depender do serradão Tá entendendo? Mas gasta muito pra fazer um chiqueiro desse daqui É muita coisa Tá entendendo? É Sem falar nos canos aí Como eu falo Acho que eu tô de fora a fora Aí pros poucos que tá bebendo aí Tá entendendo? Porque aqui No chiqueiro aqui Aqui tem É O cano dele beber Tá entendendo? Na mangueira aí Pra ficar bebendo aí Pra não se engasgar Com a ração aí O sistema aqui é desse jeito É bruto bruto Como vocês estão vendo Tem buraco aí Que eles fez aí Alguns dias aí Aqui É a encarnação aqui Que meu padrinho fez aqui Quer dizer O buraco que ele fez aqui Pra descer a sujeira Ali tá a encarnação Ó Fora a fora Vocês estão vendo A mangueirinha ali É dos poucos bebê na boca Botar a boca lá Quando ele bota Ela vai bebendo A mangueira Vai sair na água Aqui tá essa porca E essa porca aqui Rapaziada Ela só come Ração Tá entendendo? Ela não bebe soro Ela não bebe soro não Agora o porquê Eu não sei Que ela não bebe soro Mas ela só come ração Olha o rocone aí Fiqueiro só no cimento Fiqueiro aí no choque Por que não tá pulando Sistema bruto Meu parceiro Aqui é outra qualidade Tá entendendo meus parceiros Sistema bruto Aqui quem Não aguentar É outra coisa Aqui é 24 horas Rapaziada Dando comida Pros porcos Aqui Que o rojão É pesado Tá entendendo? O rojão aqui É pesado demais Aqui é outros porcos Rapaziada Porco de corte Também Tá entendendo? Pra levar pra sobra Aqui é O soro Que nós botamos aqui Inclusive eu botei Quer dizer Esses porcos aqui Rapaziada Dá uma faixa De uns 40kg Pelo aí É assim Tá entendendo? 40kg Pelo aí É assim Agora quem quiser Assim Que nem eu falei Levar pra sobra Vender Eu recomendo Comprar desse tamanho Aí E pequeno Também Pequeno Dá mais Melhor Mas pra levar Pra sobra É desse tamanho Aí Entendeu? Quem quer criar Porco assim Pra Levar pra Levar pra sobra Pra vender Compra pequeno Tá entendendo? Criar assim Pra eles crescerem Tá entendendo? Pra ter um desenvolvimento Não pra Comprar logo Desse tamanho Aqui pra levar No outro dia Recomendo Vocês Comprar pequeno Porque Sai mais Recontro Tá entendendo? É Os pequenos Vocês podem Tá fazendo Repartição De chiqueiro Desse daqui Tá Pode Tá dando Mais lucro E Vocês Podem Tá vendendo Eles De um preço Bom E as porcas Aqui Rapaziada Quando Parem É uma raça De porco Muito Bonita Tá entendendo? É Uma qualidade É muito Boa Aí Porca Nunca Foi De parecia Um pouco Porca As porcas Daqui As porcas Boas Não Só as Rui Botei uma Raçãozinha No chão Ali Pra eles Pra eles Ficar Comendo Ali A ver Se desenvolve A galerinha Como é Porco De abate Tem que Tá enchendo Aqui Vai vazio Eles Aqui Ele Tá Bebendo Aqui E comendo É ração Aqui Ali Ali Os Porcão O Chiqueirão Vocês Tão Vendo Toda Arranhada É De Briga Dos Outros Pouco Bater Eu Pado Acho Coloca Um De Pouco Aqui Junto Aí O Pouco Termina Batendo Acho Ganhado Que É Todo Pouco Que Ele Faz Apagado Que É Assim Todo Pouco Que Ele Coloca Assim Junto Termina Desse Jeito Aí Batendo Outro Desentendendo Tentere Vamos Porcão Pouco Grande Aí Esse Lameiro Aí Rapaziada É Já Faz Alguns Dias Aí Alguns Tempo Aí Que Tá Assim Tá Entendendo Mas Nós Vamos Tá Jogando Umas Pissarras Aí Que É Pra Tampar O Chiqueiro Deles Aí Tá Entendendo Que No Inverno Quando Chega O Inverno Assim O Chiqueiro Fica Um Atoleiro Tá Entendendo Então Nós Vamos Tá Jogando Uma Pissarras Aí Pra Melhorando No Chiqueiro Deles Aqui Inclusive Pra Tirando Essa Lama Né Porque É Uma Falta De Vergonha Olha O Choque Aí Esse Arama Que Tá Passando Fora Fora Choque Entendendo Pra Ele Tá Passando Pra Fora Eles São Danado Pra Passar Pra Fora E Atentar Nas Coisas Da Mulher Da Fazenda Essa Fazenda Aqui Rapaziada Foi O Dono Que Cedeu Pra Nós Morar Pra Criar As Coisas Tá Entendendo Nossa Não Nós Só Estamos Morando Aqui Criando As Coisas Esse Poicão Bonita Cada Poico Bonito Aqui É Uma Jacha De Porco Muito Boa Rapaziada Esses Porco Do Meu Poder Ele É Um Cara Que Sabe Cuidar Dos Porco De Entendeu Todo Tempo Aí Quando Precise Ele Tá Vacinando Aí Comprando Vacina Comprando Ração Inclusive Ele Já Gastou Um Faço De Uns Mil Reais Só De Ração Aí Entendeu Pra Tá Fazendo Para Os Porco De Engorda Que É Os Porco Ali De Desse Xicara Ali E Esses Porco Aqui Esses Porco Esses Porco Brigando Aqui Aqui Rapaziada É Danado Pra Estar Brigando Botar Ele Aqui No Beco Aqui E Rapaziada Essa Ração Aqui Ela É Feita Com Milho Tá Entendendo Milho Quebrado Você Bota Um Milho Dois Tacos De Milho Pelo Meio Depois Bota A Soja Quebrada Toda Torrada Aí Mexe Mexe Bota Núcleo Depois Bota Núcleo De Novo Tá Entendendo Aí Dá Aquela Mexida Geral Assim Que É Feito A Ração Da Aqui Tá Entendendo Vocês Aqui Fazer Ração Aí É Desse Gente Aí É Que Tá Fazenda Do Dono Da Fazenda Aí Da Inhal Goiana Aqui Tá Os Outros Porco Nosso Aqui Tá Onde Os Porcão Come Olha A Porteira Vassoura De Lavão Chequeira Aqui Tá O Resto Dos Porco É Bebendo Soura Que É Porco De Engorda Também Tá Entendendo Pra Ler Passou Aqui É A Porca Que Vocês Viram Até Aquele Dia Que Pariu No Açúdio Já Pariu Mais Porco Já Vai Fazer Alguns Meses Aí Os Porco Delas Tá Grande Aqui É Só Na Ração E No Sur Entendendo Pra Poder Dar Um Sur Bom Pros Porco Leite Bom Quer dizer Aí Tá A Gaiola Dela Aí Ela Não Se Segura Na Gaiola Tem Que Dê Rapaz É Desse Jeito Aqui Tá Os Porquinhos A Caixa De Água Chiqueira Só Na Tele Brasileza Bicho Não Vai Deitar De Mano Porquinho Aí Raço De Porco Muito Boa Rapaziada Vocês Aí Que Querem Comprar Remédio Pra Vacinar Os Porcos Contra Caganeira Mole Só Comprar Terramicina Tá Entendendo Esse Vridinho Aqui Esse Vridinho Aqui E Dá Desse Jeito Aqui Desse Jeito Aqui Botar Desse Jeito Aqui Tava Assinando Os Porco Entendendo Aqui É A Ração Dos Porcos Pequenos Entendendo Esses Porcos Aqui Desses Dois Que Aqui E Aqui É Dos Porcos Tudo Entendendo Essa É Pagada A Ração É Separada Aqui É Cano É A Mangueira Aqui Que Nós Lava O Chiqueiro Inclusive Vem de Fora A Fora Do Chiqueiro Aqui Ele Botou De Fora A Fora Aqui Tá Uma Porca Que Nós Botamos Aqui Que Tá Pra Parijar Inclusive Já Vai Fazer Alguns Disso Nós Botamos Ela Aí E Ela Já Tá Pra Parijar Aí Ele Fez Essa Casinha Aí Desse Jeito Aí Os Urubus Não Tentar Comer Os Porco Da Porca Porque Primeiro Os Urubus Tava Era Matando Os Porco Aí Tentando Elas Parei No Mato Os Urubus Comia Aí Não Não Dava Muito Pau Nós Fez Isso Dei Ficar Aí Ela Dentro Aqui Tá Uma Porca Dele Um Porquinho Humano Aqui Essa Pissarra Que Nós Botamos Aqui Tentei Deu Nem Aposeado Porque Aqui Era Uma Bagaceira Nós Tivemos Que Trazer Pissarra E Botar Aí Porque Quando Derramava Água Ficava Meio Doido Empossado Aí Aqui Nós Botamos Aqui Também E Vamos Botar Lá Onde Eu Falei Lá Para Vocês Vai Ficar Bacaninha Tá Entendeu Aquele Chiqueira É Da Onde Estava Aquele Porco No Ano Passado Semana Passada Quer Dizer E Nós Botamos Eles Para Acá Porque Não Estava Adiantando Os Porco Estava Saindo Ele Bota Ele Por Acá Aqui Tá O Beco Que Nós Fez Aqui Esse Beco Aqui Vem Com Balbo De Soro Mas Não Adiantando Nada Não Nós Estamos Passando É Com a Mangueira Agora Tá 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 Nós Estamos Passando Com a Mangueira Tá Vindo Até Aqui Tá Boa Demais E E E E E É Isso Rapaziada Se vocês Gostaram Do Video Deixe Aquele Like Se Inscreva No Canal E Ative Sininho Para Que Não Posso Ficar Perdendo Nenhum Vídeo Que Vai Estar Acontecendo No Canal Aqui E A É Rapaziada Ali É Um Peru Mostra Ele Peruzão Ali São Raça De Coisa Rum Viu Bate Na Galinha Aí Meu Deus Do Céu Vocês Que Quer Criar Peru Fica Dentro Ver Que Peru É Danado Para Batar Galinha Matar Um Galo Aqui Em Casa Vou Mostrar Que São Um Pouco Charada Então É Isso Rapaziada Se Vocês Gostaram Do Vídeo Como Eu Fale Se Inscreve No Canal Ative Sininho Para Que Não Passe Ficar Perder Nenhum Vídeo Que Vai Estar Acontecendo Aqui No Canal Para Que Posso Ficar Por Dentro Se O Youtube Não Notificar Vocês Vocês Vão Lá E Pesquise Viu Que O Youtube É Danado Para Não Notificar Os inscritos Aí Tamo Joto Rapaziada Se For Vídeo Até Próximo Vídeo Vocês Gostaram Da Dica Da Ração Deixe Nos Comentário Lá Se Vocês Tem Alguma Coisa Importante Para Falar Para Não Entender Deixe No Comentário Lá Se Não Entender Alguma Coisa E É Isso Até O Próximo Vídeo Tamo Junto É Nóis Próximo 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 Próximo